Então, assim, existe uma outra ferramenta dentro desse contexto, que é, digamos, a parte mais espiritual da Ayurveda, no sentido de ver processos energéticos, etc., que se chama de Otis. No geral, eu ao mesmo tempo que estou conversando com ela, depois que eu li a lista, estou escutando ela e estou vendo o, entre aspas, de mapa astral dela, para ver se, muitas vezes, existe uma questão muito grave ali, que pode, digamos, ajudar ela a entender por que isso é que começou nessa época, etc. Hoje eu não vou entrar muito nesse setor, porque é outro mandador da área de conversa. Mas é só para, digamos, mostrar para vocês como é que essa parte da psicoterapia também está atuando ali, tá? Bom, mas de fato de uma maneira mais clínica, desde os dois anos, antes de você entrar na faculdade, você iria um grau de estar se sentindo mais arrumada. E ali você dormia mal já? Não, não. Vestibular piorou muito o teu sono? Não, não, não. Vestibular, não. Mas foi depois que me entrevistaram aqui, porque antes tinha a minha mãe, que foi uma beijada, né, de não se parar de deitar às 10 horas, que eu tenho que andar às 10 horas, que eu tenho que andar às 10 horas, que eu tenho que andar às 10 horas, tinha que deitar às 10 horas, que eu dormir bem, eu dormia no meu sono, que eu tenho que dormir no meu sono, que eu tenho que dormir no meu sono. E como é que é a tua alimentação, no geral? O que que aconteceu antes? Depende de uma palavra que sempre aparece no restrito de conversa geral. Faria, dependendo. Se eu tiver responsável, eu vou fazer a minha comida. Poucas vezes eu compro coisas decentes. Tipo? Tipo, sei lá, ir para a cozinha, ir para a salada, ir para a cozinha, ir para a salada, ir para a cozinha, geralmente eu pego o resto da geladeira e ir para a cozinha. Congelados também? Industrializados? E não. Micro-ondas? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Então essas são coisas muito básicas, dependendo da quantidade de congelados, enlatados e micro-ondas que a pessoa usa, ela pode estar comendo comida mais saudável que for que na perspectiva do Eurveda o Prana está sendo destruído ali, a vitalidade dela é coerente e não está ali. Então é uma das formas. Será que ela está digitalizada, não porque ela está dormindo muito mal, ou porque ela está comendo de uma maneira muito mal? Pelo visto, parece que está muito mal a partir do som do que pela questão da alimentação. Mas não quer dizer que a atenção dela esteja necessariamente maravilhosa, mas não está chamando tanta atenção assim. É, com carne. É que é uma coisa que é isso, não é? Tá. Você está vegetariana? Não, não, não. Eu fiquei um ano, depois voltei a comer peixe, fiz com o parede. E você come de uma alimentação variada ou não medita de mim mais com os queijo? Não, como bem, então. Depende. Depende. Geralmente eu janto bem, porque a minha mãe faz um todo dia. E que horas você janta? Mais de 8 horas. E aí você vai dormir em alguma minhas horas? Não, eu estou com esse agosto. Então, na perspectiva do Eurveda tem um ciclo do sono. Eu espero que você tenha visto aqui as lides do Como Dormir Bem. Não, mas com isso. Eu tenho mais de tempo. Eu espero que você assista esse debate, porque isso é muito importante para você. A ideia do Eurveda, de uma forma bastante simples, é a gente aqui em um passareto. Vai acordar relativamente 4 da manhã e dormir relativamente 8 da noite. Porém, isso na prática é virtualmente impossível para 99% do que fosse. Então, algumas coisas básicas é não ficar estimulando a tua pituitária contra você. Certo? Você só vai dormir se produzir melatonina de águas. E você só vai produzir melatonina se não tiver um sol na tua frente. E para a nossa pituitária, um teco brilhante desse tipo é um sol ligado na nossa frente, então a gente não fica com um sol. Então, uma ou duas horas antes de que seja o seu horário de dormir, se porém que o seu horário de dormir seja a noite, você, 10 horas, corta... Até hoje em dia, a TV não dá para ser, porque a tela da TV é desse tipo também. E, muito importante também, começar a ter a arte de dormir com o sono. Todo mundo sente sono. Não é possível existir sem sentir sono. Só que a gente muitas vezes nega o sono porque ele chegou às 7 da noite. O que você está fazendo aqui? Você chegou às 9 da noite, você é uma importuna. Estou no meio da novela, não conheço isso, fora. Então, a ideia do Ayurveda é assim... A gente ativa e desativa estruturas fisiológicas em conjunto. Isso não é um conceito muito estranho na medicina. E a principal coisa que a gente faz para ser saudável no Ayurveda é seguir esse biorritmo. Se a gente tem um biorritmo de quando o destino falou vai evacuar, você evacua. Quando o teu estômago fala vai comer, você come. Quando a tua pituitária falou, você vai dormir, você dorme. Você é uma chance enorme de ser saudável. E a natureza está a tua forma. E a gente começa a contar muito de regra. Não, eu estou na aula. Não, eu tenho prova. Não, eu tenho que não sei o que. Não, não sei o que lá. Não, não sei o que isso. Isso vai desregulando o processo que a gente tem nessa ideia do biociclo... Como é que é o nome disso? Cicardiano? Cicardiano. O Ayurveda é especializado nos indignos ciclos cicardianos que existem na nossa fisiologia. E quanto mais a gente está a favor deles, menos a gente está contra a nossa saúde. Certo? Então, a primeira questão para você dormir bem é você respirar o bonde do sol. Você não iria, você não pegar ele, pode demorar muito a voltar. Você vai ver os palomas de assuntos naqueles vídeos do sol. E a orientação mais importante, vamos ver o quanto isso funciona. Outra orientação é fazer aquela inspiração na Tshodomã, na Tshodomã. Na Tshodomã, você provavelmente, quando for fazer isso, vai estar com a tua mente muito agitada. Você vai estar lá e que saco, não sei o que, porque isso não pode ser mais rápido, porque o limite era uma erva cabrinha. E aí você observa o quanto você até sabe o cheiro. Você observa o quanto é difícil, sabe o que vai você fazer. E aceita. Se você não quer dizer, você vai só fazer. Um, dois, dois, um. Ok. Não se força. Na Ayurveda tem umas coisas que destroem o sol. Querer dormir quando não está com sono. E não dormir quando está com sono. Se a gente para de fazer isso, a gente, digamos, para de jogar contra a máquina. Ok? Nos nossos ciclos. E isso é uma coisa bem importante. Na medida em que a gente vai enfraquecendo esses ciclos, eles vão perdendo a capacidade de atuar. Se você, o teu destino fala, quero evacuar. E você fala, não, não tenho tempo. Ao longo do tempo, ele vai escutar tanto isso, você vai falar, não posso mais aqui. Você não quer evacuar? Então, por que eu vou ficar gastando energia para ativar esse setor? Só tem sentido eu ficar ativando esse setor sem cumprir a função do seu lado de perigo. No caso do homem. Ok? Então, as primeiras organizações mais fáceis, que eles é, quando se te soma de noite, você ativa a noite, já é. Vai dormir. Deus. Se você estiver meio dormindo, não. Mas, assim, em caso, você não tem hora que ir dormir. Dorme com sono. Porque isso é o que vai fazer com que você consiga entrar no teu ciclo natural. A outra coisa é, não veio. Ok. Ou começou a vir, você está... Ah, eu acho que ele está rindo por ali. Ah, eu estou achando. Eu estou achando. Mesmo que você dorme até três da manhã. Tá? Esse sono vai ser muito mais restaurador. Você está com uma dificuldade de ingressar no sono profundo. O sono profundo ainda só ingressa quando você está relaxando. Enquanto você está tensa, porque você não está regressando nele, não vai acontecer nunca. Ok? Então, uma coisa que você pode fazer também quando você estiver começando a dormir é uma respiraçãozinha. Eu chamo de respiração da fé. Se você for ver um bebê de um mês de idade, faz isso também. Porque o ar, passando por detrás da traqueia, ele ajuda a ativar uma parte do nosso cérebro que estimou o nosso sistema parasimpático. Então, essa respiração é como se você estivesse fazendo assim. Faz com ele. Tá bom. Agora, sente onde esse ar está passando. Tá entendendo? Quer ir atrás? Agora, tenta com o teu nariz fazer isso com o ar em pé. Que nem quando a gente vai tirar um bigarro negado. A gente contrasta. Vamos falar assim. Vamos lá atrás. Isso. Ele vai depois de trás. Isso faz carinho na área do cérebro que põe a gente para dormir ou pelo menos para a gente alançar. E você deve fechar. Isso é uma forma de você fazer massagem. Uma área do teu cérebro que vai induzir você ao sono. Uma reclaminação de muito simples. Vai dormir como o bônus do sono. E se eu guardar de madrugada, levanta e vai fazer alguma coisa que não seja muito relacionada a ficar na frente do computador. Pode pegar um texto para ler. Aí voltou o sono e você embarca de novo. Na hora que o ônibus passa, depois não adianta. Não vai adiantar você relativamente ficar reclamando um pouco de ônibus para que não chegue. Olha o horário. Aí quando ele voltou, ele segue. Faz essa respiração do natu-chouro. E também faz essa respiração que a gente chamou de ar. Põe a mão assim no nosso obtórax, sobre a sua barriga. Você procura fazer com que a respiração seja mais abdominal que a fagmante. Porque ele pode voar. Ok? Sempre que você estiver ansiosa, você pode fazer. Essa é mais fácil de fazer do que o Jack. Você vai esperar a tua barriga um minutinho. Ou esperar que ela desengrave. Ok? Estão bem até aqui. Então assim. Da tua ansiedade, a gente relativamente vai ver muito o que sobra depois de ver o churro e o saldo do mineral. Porque muitas vezes a tua ansiedade está... Assim, o 80% é relacionado com os homens, às vezes está relacionado com os homens. Mas antes de a gente ver o tamanho do problema, a gente tem que ver o que sobrou. Certo? Porque às vezes a gente quer passar uma rotina muito grande para a pessoa como um todo. E o que eu chamo dessas sessões emissais é tirar os pecados capitais. O que significa? Aquilo dali... E você digna um grande, por favor. Isso, ótimo. Isso eu sempre falo para as pessoas na sessão. Assim, aqui, pelo menos, se você tiver vontade de bocejar, espirrar, se eu vou ficar com o muro... Não, 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 não. Porque a gente abre a porta... Não, mas a gente tem janela aberta, então não tem que ter que ninguém morre. Tem incenso, ninguém, etc. Então fica tranquilo. E as pessoas sobram pelo mesmo... E principalmente na época da mãe, que fazia muito atendimento de nossa sessão e eu falo... Então se reprimos... Para a pessoa poder ficar mais... Não, o professor de ouro, a primeira vez que eu tive contato, fez sem falar... Let the gas flow... Bom, então, nesse sentido, não dormir quando está com sono. E ficar forçando dormir é uma das coisas que mais destrói a tua capacidade de ter um sono profundo. Aí a gente já dormia, se você gosta de tomar um chá ou aceita essa ideia... Um chazinho de camomila, essas coisas assim, super simples. Depois a gente chega numa valeriana, se for o cara... Uma camomila, uma erva doce, tá? E se você quiser, você pode ralar um pouquinho de nó em moscada e acrescentar. Isso é um efeito sonífero que vai ajudar. A gente, na Ayurveda, soma 3 com 3 com 3 e dá 50. Porque a gente conta muito o efeito sinergético das coisas. O que está, digamos, sendo causa do problema, a gente dá uma adjeitada, ver se consegue gerar, e o resto a gente vai, digamos assim, botando coisas que ajudem. De uma maneira muito simples, a gente, na Ayurveda, atua a favor das nossas enzimas. Se vocês querem entender um pouquinho, quem sabe, vocês sabem o que é que vai avançar. Assim, o gasto, a quantidade de energia que ela tem disponível, às vezes nas condições de temperatura e pressão, quando colocadas dessa forma, adequadas, e o output dela é, tipo, um milímetro por um lado, a performance daquilo ali, como é muito a ver, logarítmica, se perde de uma maneira assustadora. Às vezes, o teu estômago muda um pouquinho a quantidade de temperatura ali, e faz com que o processo de estímulo vá para as pucuias. E eu estou, digamos assim, falando de enzima de uma maneira simbólica, mas a ideia do Ayurveda é que a enzima é uma boa forma de a gente falar sobre o plano. Quando o plano está funcionando, a enzima está funcionando. Quando o plano não está funcionando, você está querendo resolver sem enzima. Falar com pessoas que entendem a linguagem de enzima facilita muito, porque elas sabem quanto aquele gráfico faz diferença. Por exemplo, eu, nesse momento, estou ficando com fome. Uma das coisas que faz muito mal na Ayurveda é quando você está com fome, você não comeu com fome. Então, muitas vezes, nessa samba, eu como. E aqui, eu já senti o que vai ser diferente. Porque, a princípio, eles não fazem palavras no horário de trabalho, etc. Eu estava no conforto de falar com ele. Então, um pouco de enzima eu venho, assim, de uma forma prática. A palavra que eu procuro não falar, enquanto eu estou... Eu peço que a pessoa vá falar um pouco mais. Mas até quem deu para ir? Ficou alguma dúvida. Eu também tenho.